Olá, boa noite, Jornal do Rio no Ar. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Operação do Complexo do Salgueiro deixa 13 mortos. Carro de deputado estadual é flagrado passando por pista exclusiva do corredor transcarioca do BRT. E moradores de São Conrado retiram do mar guarda-corpo da ciclovia Tim Maia. E ainda, o governo federal busca parcerias para antecipar as entregas das obras do Museu Nacional. A gente volta em 30 segundos. Não saia daí que é rapidinho. O Jornal do Rio termina aqui, mas amanhã está de volta às 10 para 7 da noite. E se você quiser rever as nossas reportagens, é só entrar no YouTube da TV Band Rio. Tem tudo por lá. Uma boa noite para você. Tem tudo por lá.